É, hoje nós vamos virar entrevistadores Pois é O Gordinho Gentile e a Gordinha Gabriela Salve, gordinhos e gordinhos da família Espero tudo bom com vocês Antes de mais nada, já vai deixando aquele grande like Porque ajuda e fortalece a divulgar mais ainda o canal Redes sociais estão aparecendo aí Os links também estão na descrição E se inscreva no canal se você é novo E ative o sininho para não perder os próximos vídeos, não é mesmo? E tem um gordinho atrapalhando o nosso vídeo de hoje tão importante É, ele tá com sede Rapaziada, vocês pediram tanto por essa entrevista E finalmente nós vamos gravar aqui com o nosso queridíssimo amigo Que nos ajudou Empinólogo, professor Baitelo Baitelo, se apresente aí pra galera Olá, Abeladã Felicidade gravar com vocês Porque, olha, já era fã de vocês antes de conhecer Agora eu fiquei mais ainda E é pra mim um privilégio participar do canal aqui Então, um oi pra todo mundo e um salve Como você fala pra todo mundo, né? Os gordinhos, magrinhos, mais ou menos Pra todo mundo aí Obrigado, cara Obrigado por você ter essa entrevista E vamos lá A gente tem algumas perguntas, né? Primeiramente, nós iremos fazer as nossas perguntinhas Depois tem uma pergunta de um amigo nosso Que pediu pra fazer E depois as perguntas que vocês fizeram No vídeo que a Abel falou Sobre a hipnose que ela tava fazendo Então, vamos começar, gordinha? Vamos! Quem é o hipnólogo, professor Baitelo? Bom, Abel, eu... Abel e Dan, né? Eu tô na hipnose há 17 anos Já estudei muito Já ajudei a mudar a vida das pessoas E hoje eu tenho uma rede de clínicas Chama Clínica da Hipnose Com 40 profissionais, com 14 clínicas E já atendemos mais de 7 mil pessoas Então, eu sou um hipnólogo clínico Que amo ajudar as pessoas Amo melhorar a vida delas através da hipnose Essa pergunta é minha Eu queria saber O que te inspirou a entrar na área da hipnose? Então, é uma coisa bem engraçada Porque eu estou há 17 anos na hipnose E eu me lembro que eu fazia outra coisa Eu era empresário de outro ramo E uma secretária minha falou assim Olha, Baitelo Tem aqui um curso de hipnose acontecendo Eu falei, não Você quer que eu vá nesse curso de hipnose? Isso é coisa do outro mundo Isso é coisa mística de religião Ela falou, não é Vá fazer E um dia, na sexta-feira Ela me inscreveu, pagou Aí eu fui Aí eu cheguei nesse curso E eu vi médicos, dentistas, psicólogos Pessoas da saúde fazendo o curso Foi aí que eu entendi que hipnose clínica Era científica E não tinha nada a ver com religião E aí, o mais engraçado ainda É que eu fui pego de cobaia na hora A pessoa falou, olha Vem você O professor falou, eu fui E ele conseguiu resolver um problema Que eu nem sabia que tinha emocional Em uma sessão no dia do curso Então isso me inspirou E eu falei, é isso que eu quero fazer Eu quero ajudar as pessoas A vencerem os seus problemas emocionais Estou aí há 17 anos Ajudando as pessoas Nossa, que história legal Muito interessante, cara Adorei É, mas assim A gente até teve uma conversa E essa é mais uma pergunta Que eu tenho pra te fazer A hipnose Pra ela tratar a pessoa Precisa realmente acreditar? Na verdade é assim As pessoas costumam falar Mas eu não acredito em hipnose Eu falo, você não precisa acreditar Você precisa acreditar em religião Mas em hipnose Você precisa passar pelo processo Porque a hipnose Ela é totalmente científica E é baseada na neurociência Então a gente mostra passo a passo No cérebro O que a hipnose faz pela pessoa Então não precisa acreditar É só se deixar passar pelo processo É interessante Porque quando eu e a Ab Conversamos com o professor A gente ficou com essa dúvida Realmente tem que acreditar? Realmente tem que, sabe? E não, é tudo científico, galera Assim como o professor disse Eu acho que o maior problema E você pode dizer se eu estou errada É que o povo geralmente confunde Religião com hipnose Como se fossem a mesma coisa E não são Inclusive, Ab É bom você falar isso Porque não tem nada a ver com religião Nem religiosidade, né? Mas nós entendemos Que as pessoas ainda Têm alguns mitos, né? Da hipnose Ah, será que eu vou entrar Num transe e não vou voltar? Mas isso é mito Porque você está no consultório E não tem para onde ir, né? Outra coisa O hipnólogo pode me controlar? Não O hipnólogo pode aplicar as técnicas Quem está no controle Sempre é você Ah, mas a hipnose pode mudar Os meus sentimentos Quanto a uma pessoa As coisas? Não A hipnose, se bem não fizer Mal nunca vai fazer Entendi Poxa, amor Eu achei que eu ia poder virar O Arnold Schwarzenegger Antes da gente ir para as próximas perguntas Galera, aguarde até o final Porque tem uma surpresinha aí Do nosso professor Para você Que é do Casal América Que tiver interesse na hipnose Então aguarde aí até o final Demorou? Baby, agora tem uma pergunta Do nosso amigo Roger Vieira USA do canal Aqui que a gente fez Entrevista para eles Ah, legal A pergunta dele Professor É o seguinte Qual o percentual Da eficácia Da hipnose Ajudar no tratamento De doenças psicológicas Exemplo Depressão Ótimo Roger, obrigado pela pergunta E primeiro Vou não corrigir Mas acertar o termo Porque o hipnólogo Ele trata de problemas emocionais Doenças psicológicas Trata o psicólogo E o psiquiatra Bom Na experiência que eu tenho Que mais de 7 mil pacientes Ou pessoas que passaram Pela hipnose 93% Resolveram completamente Os seus problemas E a AB Está nessa estatística Dos 93% Agora os outros 7% Por que não? Porque pessoas que não Estavam preparadas Para ir à hipnose Pessoas que foram levadas A contragosto Para fazer a hipnose E aí Ou pessoas mesmo Que não responderam Pela hipnose Que tem um percentual Mas mesmo assim Dos 7 mil pacientes 93% Resolveram Em 5 consultas Completamente Os seus problemas Isso é muito impressionante Roger, está aí a sua resposta Meu querido Fica à vontade Se tem as redes sociais Está tudo na descrição Que a gente vai deixar aí E qual que é a próxima perguntinha Dordinha? A próxima pergunta É do Felipe Ribeiro Fico muito feliz por vocês Que ótimo Quero fazer uma pergunta Minha mãe sofre Com uma doença epilepsia Toma remédios controlados Enfim É uma doença incurável É possível a cura da epilepsia Por hipnose Felipe, nome do meu filho até Tudo bem Felipe Obrigado pela sua pergunta Olha, quando se trata De problemas neurológicos A gente sempre pede Para que o médico Diga o que está acontecendo Mas a epilepsia A gente já tratou Alguns casos Mas que era aquela Pseudo-hipelipsia Ou seja A pessoa não tinha Problema neurológico Ela tinha um problema emocional Que causava a epilepsia Então o que seria Muito importante É que ela passasse Por uma avaliação Por uma consulta completa A gente entender exatamente O que está acontecendo Porque nós não damos diagnósticos Só médico dá diagnósticos E a gente entender Se ela pode passar ou não Mas respondendo mais Assim Prática a pergunta dele É possível sim Melhorar a qualidade de vida dela Assim como é melhorar a sua Né Gordinha Há um mês aí Sem nada Ok A pergunta da nossa Queridíssima inscrita Bela Siqueira Há muitos anos Ela sofre com uma fobia Que não é muito estudada Que se chama Hemetofobia Ela quer saber se a hipnose É indicada para tratar Fobias A hipnose é sim Super indicada Para tratar fobias Porque as fobias Elas tem fundo emocional Ou seja Em algum momento O seu inconsciente A sua mente inconsciente Gravou Que aquilo Que você tem fobia hoje É perigoso para você Então A hipnose vai acessar O seu subconsciente E ali Nós vamos descobrir Quando começou isso E por que você tem essa fobia E podemos te livrar Dessa fobia Como muitas pessoas Deixaram de ter fobias Depois da hipnose Eu posso dar um toque pessoal Aqui Dizendo que Todas as fobias Que eu tinha Antes de fazer a hipnose Totalmente sumiram Porque tinham uma base Em certos traumas Que eu sofri Então Hoje em dia Estou completamente livre De todas as fobias Que eu sofria Eu posso dar um exemplo Muito básico galera Antigamente Eu e a Abis Ia na rua Ela via uma barata Ela saia correndo Para o quarto Gritando E ficava super mal Hoje em dia Ela vê e mata É um bicho E não é nada mais Exato Mas sabe por que? Porque ela nunca teve Fobia de barata Ela teve Fobia Do que a barata Representava E hoje a barata Não representa mais nada Para ela Exatamente É isso mesmo Faz sentido total Eu nunca entendia isso Agora faz sentido Eu só me arrependo De uma coisa Que eu não fiz Em nossa Antes O Jorge Arujo Perguntou Como faço Para vencer Depressão Nervosismo Ansiedade Complexo de inferioridade E outros transtornos Desse gênero Eu achei incrível Ver a Abis Com toda essa alegria Gostaria de saber Em mais detalhes O que foi feito com a Abis Para ela estar com Entusiasmo E otimismo Bom É possível sim Vencer tudo isso Se for de ordem emocional Às vezes Às vezes É de ordem física Neurológica Mas a maioria dos casos É sim de ordem emocional Tá? Então é possível vencer O que foi feito com a Abis Foram algumas sessões De hipnose Em que nós Fomos a causa Dos problemas dela Os problemas emocionais Dos traumas Que desencadearam O que ela tinha É a mesma coisa Que nós faríamos com você Por quê? Às vezes as pessoas Estão sofrendo com tudo isso Há anos E usando medicamento Que só o médico Pode receitar medicamento Ou tirar medicamento Como a Abis Tá indo ao psiquiatra Tá diminuindo a medicação Só ele pode fazer isso Mas às vezes você fica Remediando Que é tomar o remédio E não vai a causa do problema É a mesma coisa Que você Ir ao dentista Ele fala que você tem um canal E você descobriu o problema Mas ele não trata o canal Ele descobriu o problema Mas não tratou Então você tem esses problemas Mas ainda não descobriu a causa E a hipnose vai fazer isso por você Tá? Mais uma pergunta aqui Do Adalto Filho Ele quer saber Professor Se ele pode fazer hipnose Para aprender Outros idiomas Pode sim Até porque Muitas pessoas Querem falar outras línguas E não conseguem Não é? É porque elas Têm um problema De aprendizagem Sim e não Eu vou responder a pergunta dele Dizendo que nós podemos ajudar E que Às vezes ele não aprende outra língua Porque tem alguma coisa Alguma crença limitante Lá Dizendo que ele não pode falar inglês Que ele não pode falar alemão Isso trava E tem a ver com a autoestima também Agora Para esclarecer E é bem importante Dizendo A gente desbloqueia isso Mas depois tem que estudar Bastante a língua Tá? Porque não é automático Você tem que ter conhecimento da língua E nós desbloqueamos Para você falar a língua Muita gente fala assim Olha, eu quero aprender inglês Faço hipnose Mas ele nunca teve contato Com a língua inglesa Aí não dá, tá gente? Fernanda A hipnose funciona Com qualquer tipo de doença Obrigada Beijos E again Abre você demais Ok Fernanda Funciona sim Mas Depende do caso A hipnose está Para melhorar A vida das pessoas A hipnose não atua Na saúde A hipnose atua No emocional E no bem estar Então se você considerar Que eu posso melhorar A sua qualidade de vida Através da hipnose A resposta é sim Ju Cordeiro Moreira Ela quer saber Se há hipnose Na questão de emagrecimento Quanto tempo O efeito É rápido Ou depende de cada pessoa? Bom Ju É uma boa pergunta Por que? Porque o emagrecimento Com hipnose depende de muitas coisas Eu vou contar um caso Rapidinho aqui Uma menina de 35 anos Estava 35 quilos Acima do peso Ela não conseguia emagrecer Com endocrinologista Não conseguia emagrecer Com dieta Com nada Ela parava no meio da dieta Nós começamos a fazer a hipnose Nela Quando nós chegamos Num momento importante Da vida dela Em que começou isso Foi porque Ela não lembrava conscientemente Foi na hipnose Ela estava num rio Num lago E aí Ela Criança quase se afogou A mãe arrancou ela da água E pra acalmá-la Deu um doce Naquele momento O inconsciente Gravou Quando você estiver estressada Coma doce E aí Veio a obesidade Por isso que Nenhum tratamento físico Dava certo Então nós precisamos Tratar primeiro o emocional Pra ir a cabeça dela Entender Que não precisava mais do doce Nunca mais Só quando ela quisesse provar Mas ela não estava mais dependente Desse doce Por isso que ela engordava Então é possível E o tempo de tratamento São de 5 a 7 sessões Nada mais que isso Pra ajudar A emagrecer E já nisso Eu já vou por a Giz Amor Que ela quer saber De mim né Que a gente falou agora Aqui do emagrecimento Ela quer saber Como a hipnose pode me ajudar E como está ajudando No meu processo De emagrecimento E o que eu posso dizer É que em breve Aqui né A gente faz o Merchan Vai sair um vídeo De um mês De dieta Da dietinha Com hipnose Que o Daniel está fazendo Então aguardem No dia 28 Eu vou me pesar Então Vocês vão saber Quanto eu emagreci Se está funcionando E vocês estão vendo Nos vídeos também galera Eu tenho ido quase todos os dias Para a academia Então Não é só hipnose Você tem que querer também Deixa eu fazer uma pergunta Para você O que que representava Só para dar o gostinho Para o próximo vídeo O que que representava A comida para você Antes de iniciar a hipnose E o que ela representa agora Continua representando vida Porque eu amo comer Mas hoje eu vejo diferente Eu vejo que eu posso Continuar comendo as minhas coisinhas Mas com coisas mais saudáveis Primeiro do que As coisas mais gordurosas Mas é claro Eu sou o Dan Eu gosto de comer as gorduras Mas eu tenho que querer Parar de comer elas Então basta do seu querer também Não adianta só a hipnose E é isso É isso a minha opinião Mas tipo Você chegou a entender Que você precisa comer Coisas mais saudáveis primeiro E que você não tem que depender Dos doces e das pesteiras É isso? Eu creio assim Que tipo Eu sei que eu tenho que comer Coisas mais saudáveis Para emagrecer Porque você não vai emagrecer Comendo pizza Você não vai emagrecer Comendo chocolate Mas é óbvio Que se eu pudesse Emagrecer com isso Eu ia querer Mas eu sei que não pode ser assim Então E não pode apenas também Você só comer menos Você tem que malhar Fazer exercícios E é isso que a hipnose Tem me ajudado muito E aí hoje você Come pra viver Ou vive pra comer? Os dois Eu como pra viver E também gosto de comer Pra viver E tudo junto A relação com a comida Você vai continuar comendo Mas a relação com a comida No inconsciente Vai melhorar E por isso você Agora vai pra academia Agora vai malhar Agora vai ter mais hábitos saudáveis E não vai tirar o prazer de comer Mas o seu inconsciente Vai saber a hora certa De parar de comer E vai saber a hora certa De comer coisas Que não são saudáveis Antigamente a resposta Teria sido Eu vivo pra comer Então já mudou um pouco Vamos dizer que hoje Tá 50-50 60-40 É, tá 50-50 É Pergunta do Murilo Maldonado Mendes Fala pessoal Tenho uma dúvida A procrastinação É algo que acompanha O ser humano Gostaria de saber Se a hipnose Pode de alguma forma Tratar isso By the way Parabéns pra vocês dois Pode sim Murilo Aliás obrigado pela pergunta Pode e deve Porque procrastinação Pra quem não sabe É o hábito de deixar Tudo pra depois Ou pessoas que são muito Perfeccionistas Que elas não fazem agora Pra fazer melhor depois E aí Você vai ficando pra trás Mas isso tem um fundo emocional Então nós vamos acessar Seu inconsciente E fazer uma pequena reprogramação Pra que você Quando Vá fazer alguma coisa Não seja tão crítico Com você Você faz Porque as pessoas Que não conseguem fazer Algo grandioso Ou algo muito bom Que precisa ser feito É porque elas acham Que ou que não tem condições De fazer Ou que nunca tá perfeito Isso que é procrastinação E aí você Se torna uma pessoa De começo Meio e fim Porque quem procrastina Começa Mas dificilmente termina Eu posso dizer Que antigamente Eu procrastinava muito Pra fazer as tarefas Aqui de casa E agora eu não faço Mais isso Porque Por quê? Porque eu não me critico Tanto Então eu não tenho Mais medo de fazer algo E aquilo dá errado Eu sei que Eu posso sim Fazer aquilo E completar aquilo E aí acaba mudando A vida pra melhor Que isso é muito importante Incrível Quantas coisas Foram resolvidas Comigo já Em quatro sessões Maiara Araújo Vocês não tem noção Do quão esse vídeo É importante Estou há um tempo Procurando a solução De algumas coisas Que vem me bloqueando Na vida E com esse vídeo Estou vendo Uma possível solução Minha pergunta Para o próximo vídeo É que é esse vídeo A diferença da intensidade Do transe Entre o atendimento Via Skype E o presencial Os dois conseguem Chegar No objetivo Boa pergunta Conseguem sim Claro que seria melhor Se você estivesse Junto com o hipnólogo Olhando Olho no olho Sentindo Mas Para os comandos hipnóticos E para que a gente Acesse o seu inconsciente Eu preciso apenas Da sua atenção Hipnose Não precisa de transe Esse transe Que as pessoas acham Precisa de hiperfoco Ou seja Um superfoco Na voz Do hipnólogo Ou da hipnóloga Que é a mesma coisa Que está acontecendo Com a AB Então a AB Está melhorando A cada dia Está com quatro sessões Vai para a quinta Logo logo E ela apenas Está respondendo A comandos E com fone de ouvido Então é isso Que o seu inconsciente Precisa De hiperfoco De hiperfoco De um superfoco E não há problema E a intensidade Às vezes Ainda no online É mais forte Porque aí você só tem contato Por aqui E nada pode te atrapalhar Então Tanto online Quanto presencial Os resultados são ótimos Nós temos 7 mil pacientes Atendidos Como vocês já sabem Dentre eles 1.200 São com hipnose online Contando com nós dois O que eu posso dizer Para vocês galera Que tudo que vocês vão ouvir Só vai ser aceito Se vocês quiserem Se o cara falar Vai na rua andar pelado Você não vai Se você não quiser Agora se você quiser Você é meio doido né Mas Só vai se você quiser Deve ter alguém Que vai querer né Tem louco pra tudo Mas sério De verdade Só vai aceitar E você só vai fazer Se você aceitar E escutar o que você quer E o que você quer fazer Olha Foi bom você falar isso Foi bom você falar isso Dan Por quê? Porque É outro mito da hipnose Nós não Hipnólogos Não conseguimos Controlar sua mente Nós não conseguimos Fazer algo Que você não queira Nós não conseguimos Mudar sua personalidade E não conseguimos Comandar você Aliás Você está sempre no comando Você está respondendo A comandos Que você vai aceitar E se você não aceitar Não vai dar certo pra você Isso Professor Era uma coisa Que eu tinha muito medo Antes de você ter me oferecido A fazer também Até porque a gente achou Que só rabia fazer E até eu ficava Cara Será que eu vou ficar Fora de si E galera Não é nada disso Não é nada disso Tirem esse Esse trauma Da cabeça de vocês Que ai Eu vou ficar fora de si O cara vai fazer um monte Não Não acontece isso É um relaxamento E um foco profundo E um foco profundo Ok Agora pode abrir os olhos Isso é hipnose Ou seja É uma imaginação Com o comando Que você aceitou Apenas isso Ou seja Você entra em hipnose A todo momento Quando assiste um filme Quando lê um livro E quando conversa com alguém Sem dar atenção Para o que está acontecendo No mundo Apenas para aquela pessoa Isso é hipnose Caramba Eu tive uma ideia Jennifer e Anderson Na minha cama Temi Tá aqui Temi Para Isso é hipnose Gente Só sente se você quiser Eu não quero Eu quero a gordinha Do meu lado Estou brava Você vai dormir no sofá A Nina Paiva perguntou A gente se esquece Do que lembramos Durante o processo A gente se esquece Do que acontece No momento da hipnose Não Até porque Você não está em coma Na hipnose Você não está Fora do mundo Você está no consultório E você tem que participar Ativamente Do que está acontecendo Com você Então você vai lembrar De tudo Raros os casos Que o inconsciente Bloqueia a lembrança Porque foi um trauma Mais pesado Mais forte Mas assim É 1% só Mas você tem que participar Todo momento Da hipnose E você vai lembrar De tudo E uma última pergunta Aqui agora minha Que eu quero saber Do professor O que você acha Dos hipnólogos Que fazem para Apenas Somente Entretenimento Ótimo Eu vou esclarecer Primeiro que eles não são hipnólogos São hipnotistas E essas pessoas Fazem hipnose De palco De entretenimento Não faz parte Do que eu faço Só o nome hipnose Tem alguma coisa a ver Mas eu acredito Que cada um Deve saber O que está fazendo Não critico ninguém Mas eu não gosto De hipnose De entretenimento Porque colocar uma pessoa Em transe hipnótico E fazer Algumas brincadeiras Com ela Mesmo com o consentimento Dela Eu acredito que seja Um desserviço A hipnose clínica Mas tem duas Duas linhas da hipnose Hipnose clínica Séria Para cuidar De pessoas E melhorar A vida das pessoas E outra Que é a hipnose de palco Para brincar Com pessoas Então aí eu peço Para que vocês Que estão assistindo Esse vídeo Tirem As suas próprias Conclusões Você falou muito bem Gostei da sua resposta Assim a gente não está aqui Para tritar com ninguém Nem falar besteira De youtubers Que fazem isso Até porque Foi através de um youtuber Que eu descobri a hipnose E foi através disso Que a gente buscou mais Ok? É só para expor A opinião dele E é interessante saber A opinião de outros hipnólogos Ok? Agora eu tenho uma pergunta Para você professor Eu gostaria de saber Se em algum momento No futuro Você gostaria de abrir Uma clínica Fora do Brasil Sim, nós temos 14 clínicas Aqui no Brasil Também temos a clínica online Que as pessoas do mundo inteiro Podem fazer Mas clínicas físicas Nós já temos a data De abertura Entre final desse mês E começo de outubro Tudo depende do trâmite Em Miami Queremos abrir também Em outros países Que tem língua espanhola Para que a gente possa Ajudar mais pessoas Porque o nosso método Aqui é o único Eu desenvolvi esse método Há 17 anos E pessoas do mundo inteiro Hipnólogos Vêm estudar o método Porque eles sabem Que o resultado É muito alto Então temos sim Intenção Além de Miami Agora Nesse ano Também fazer Abrir clínicas Em outros lugares Do mundo E em Portugal Você não tem vontade De abrir um em Portugal? Portugal sim Está nos nossos planos Até porque É o nosso país Mãe Que merece Uma hipnose De qualidade também Aí galera Que assiste a gente De Portugal Ele está pensando Abrir uma lá Então olha aberto Chegou aquele Grande momento galera Que a gente ia dar O anúncio aqui Do que que ia ser O presente Para vocês aí Da família CA Família Casal América Fale para nós Professor Qual vai ser Esse presentão Para a galera E vai estar tudo Aí na descrição Isso que ele vai falar Todas as redes sociais Instagram Tudo O canal dele Vai estar tudo aí Na descrição Vamos lá Então A pedido de vocês Que vocês falaram Olha eu queria Tanto que vocês Aí da clínica Pudessem ajudar Outras pessoas Como estão fazendo Conosco Ajudar no sentido De melhorar a vida E como é que a gente Vai dar acesso A essas pessoas Não é todo mundo Que hoje tem dinheiro Para fazer Então assim Nós gostaríamos Aqui da clínica Da hipnose Junto com o Casal América A Abby E o Dan E oferecer Assim 30% de desconto Para que as pessoas Façam Um tratamento Eu por questão De ética Profissional Não posso Falar valores De consultas Aqui Mas a gente pode Facilitar a vida Dessas pessoas Que vão fazer O online Presencial Infelizmente Eu não tenho Como fazer isso Mas no online Como a Abby e o Dan Estão fazendo A gente pode sim Ajudar muito As pessoas Para poderem fazer Não é Porque a gente Não tem condições De dar para todo mundo O tratamento Infelizmente Mas podemos dar Essa condição E parabéns A vocês dois A Abby e Dan Que estão ajudando As pessoas Vocês estão me ajudando A ajudar as pessoas Eu estou muito feliz Com isso Obrigada a você Obrigada a você Porque quando você Entrou em contato A gente achou Que a gente só Ia fazer uma Sessão com a gordinha E mudou a nossa vida De um jeito A gente quer Que outras pessoas Que já deixaram Até nos comentários Já mandaram mensagens Para mim Para a página do Facebook Me ajuda Me ajuda Me ajuda Galera Chegou o momento Chegou o momento De vocês poderem fazer online Porque a gente sabe Que nem todo lugar Tem a clínica da hipnose Ele não pode fazer O presencial Ele me explicou Porque nem todos Ele tem como fazer Porque é longe Na verdade Nós temos 14 clínicas Cada um tem a sua Política De precificação Nós temos franqueados Nós temos Uma rede Então não tem condições Mas a clínica da hipnose Que é online A gente tem sim Fica feliz Eu sei que algumas pessoas Inclusive algumas pessoas Que eu conheço Aqui dos Estados Unidos Pensam que talvez A hipnose pelo Skype Seja um pouco inferior E não é Obviamente o resultado Que eu tenho Na minha vida Não é Nem um pouco inferior Ao resultado possível De uma sessão Presencial Então por favor Não pense Só pelo Skype Não vai dar resultado Não pense assim Vai dar sim Galera Mudou a vida da Abby Pode muito bem Mudar a sua Até porque Nós ficamos amigos Das pessoas Online Eu me sinto dentro Eu me sinto dentro da casa De vocês Enquanto estou conversando Com vocês aqui Por que não a hipnose Você vai ter o mesmo resultado Eu tenho amigos americanos Eu tenho amigos Que moram na Europa E eu Que pouco os vejo Pessoalmente Mas a gente Mas a gente está dentro de casa Sabe Hoje o online É uma grande ferramenta Então não tem As pessoas não devem ter Esse preconceito Porque a hipnose Vai dar muito resultado Também online E-mail Vai estar tudo 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 Na descrição Galera Não perca tempo Porque Brincar com essas doenças Não é fácil Depressão é muito perigoso Outras coisas aí Que a Abby tinha É perigoso Então Corra Vai lá Vai estar tudo aí Na descrição Aliás Se quiserem falar comigo Um canal muito bacana É o Instagram Que eu fico direto No Instagram Ou seja A gente responde É muito mais fácil E aí eu posso tirar As dúvidas também Pelo Instagram É isso Ele falou Está falado galera Então é isso Vai ficando mais um vídeo Por aqui Não se esqueçam De deixar galera Aquele grande like Porque só assim O vídeo vai compartilhar mais E compartilhe também Nas redes sociais Porque vocês podem Estar ajudando Outras pessoas Tá bom Nossas redes sociais Vão estar aparecendo aqui Os links também estão Na descrição Lives frequentemente Aonde? No Facebook E no Instagram Mas gordinha Chegou o seu momento Da entrevista Qual que é a hashtag Para nossos amigos Colocarem nos comentários Se assistiu o vídeo até aqui Hashtag Obrigado professor Então Deixa aí Nos comentários Que vocês acharam Da entrevista Se gostaram Tá bom Se inscrevam aqui Nesse loginho Do Casal América Que a gente está Rumo a 30 mil inscritos E estão aparecendo Os dois últimos vídeos Por favor Vão lá Assistem E deixam um grande like Não percam o tempo Também assinam o sininho E não percam o tempo E vão fazer Essa hipnose galera Pelo amor de Deus Vocês podem salvar Suas vidas Tá bom Até o próximo vídeo Ou entrevista Ou eu com a Jennifer Aniston Tamo junto Misturado E Tchau 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 Tchau